Eduardo, Kennedy, Farias Dias Vamos botar no chão Vamos soltar o animal Alguém a mais retirar foto aí? Duvida, duvida, duvida Soltar e pegar de novo Duvida, duvida Agora ele vai ficar quietinho A orenha Ih, cara, que abriu o buraco aqui, viado Caralho, o moleque é brabo Deixa não, Domingo Deixa não E é rápido Não, grava isso, a porra aí E é rápido que ele ficava, velho E é rápido, caralho Bora, filho, entra logo Desesperado, né, o bichinho, né Tirei ele, agora coloca ele ali, pra ele cavar do outro lado Dizendo ele que vai fugir Se ele entrar mais da metade, você não canta não Porra, ali já tá difícil de pegar ele do chão Caralho, você tá com meu nome Não, esse aqui é meu, porra Caralho, meu nome civil é isso aí, cara Não fica com falta de ar, não é? Vou tirar foto pro seu brevê aí Caralho, velho Caralho, eu vou aí, velho Puxa, vim, puxa, vim Agora não puxa mais não A menos de dois minutos Caraca Não respira, não? Vou embora, cara Vou embora, velho Vai sair atrás do... E é rápido, hein Cara, não respira não, porque a terra não é? O bichinho tem uma garra dupla É, não, porque a terra vai tampando aqui, ó Não, e ele vai jogando a terra É, ó, aqui, ó Tá sem respirar Eita, que feio Caramba Pronto, ele já tá com o lado Agora, agora, agora Aí, é rápido, aí, velho Faz aí, velho Faz aí, velho Faz aí Eu não, nossa, aqui na terra não Vou diferenciar aí Olha lá Vai tomando a terra, caralho Ai, sim, isso aqui é a força do caralho Mas nunca nasceu Que grandão, meu Tá, querido 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 Tá, querido